Você ter um sonho, a partir do momento que ele começa a ser colocado em prática, ele não é mais um sonho, ele é um propósito. Fui gerente de um banco, não gostava do que eu fazia e aí decidi sair e a situação foi ficando muito difícil, o dinheiro guardado foi acabando e eu decidi que eu precisava vender algo e pensei no iFood. Aí fui na minha dispensa, o que tinha na dispensa? Massa para fazer cuscuz. Qual seria o cardápio de quem só tem cuscuz? Cuscuz. E aí eu coloquei cuscuz para bebidas, chá de erva-cidreira, mas na descrição eu coloquei lá folhas colhidas no fundo do quintal. Isso agregou um valor de vó no chá. Já sou uma empreendedora, cara, eu já estou vendendo cuscuz. Isso influenciou um dos meus filhos, ele está se formando em design. Eu crio vários projetos bem desafiadores para o restaurante, para ele criar. No início eu produzia os caldos, eu administrava, eu vendia, eu fazia propaganda e cuidava da casa, cuidava de uma mãe idosa e é muita coisa. E aí eu precisava dividir um pouco e eu incentivei ele e foi fazer administração. Me deixou e me deixa muito feliz é que eu tive pessoas que começaram comigo, trabalhando comigo, ajudei elas a enxergarem que elas também tinham um sonho. E eu as ajudei a montar suas lojas, acompanho elas até hoje, são sucesso também. Isso para mim é muito gratificante. Um dos pontos mais positivos dessa minha jornada. E esse é o meu propósito. E eu sou muito feliz por isso.